Por isso, é um romance, em termos de momento literário, um dos mais importantes, porque marca a existência de um modelo narrativo, a prosa naturalista, que por aqui não fez maiores sucessos. O livro se passa em Botafogo, uma região recém-ocupada, e ali se instala, em função de uma pedreira próxima, João Romão, um enormíssimo aventureiro. Ele trabalhou durante muitos anos para um outro português que volta à terra e que, às custas do salário não pago ao João Romão, lhe deixa a mercearia, que é a frente do cortiço. No prédio ao lado, Sobrado, onde mora a família de um senhor chamado Miranda. Você tem, ao mesmo tempo, três ambiências muito distintas e duas que se contrastam mesmo, que é o espaço do cortiço, aquela enormidade de casinhas de uma única porta e uma única janela, habitado por uma fauna muito grande. Quando eu uso fauna, vale sempre lembrar que é uma perspectiva do realismo, tratar esses personagens como se eles fossem animais. E esse outro espaço, aborguesado, fino, com hábitos ainda muito portugueses, que é o Sobrado do Miranda. Eu tenho dois elementos muito significativos sustentando a narrativa. Questões com as quais o próprio Azevedo estava, de certa maneira, identificado. Um, a abolição da escravatura, toda a luta abolicionista. Por outro lado, a questão eminentemente política, que é, a gente não virou república da noite para o dia? E aí a grande questão que nós precisamos distinguir no livro, como é que essas diferenças sociais, elas se revertem também, muitas das vezes, em termos de exploração. Se a gente quiser pegar, por exemplo, a questão do trabalho. Aquelas tantas figuras que lavam roupa, que fazem os serviços de carreto. Se eu oponho, por exemplo, ao trabalho do João Romão, que vai dispondo do trabalho alheio, como faz com Bertoleza, que o ajuda a obter um certo status, em termos comerciais, mas que vai sendo cada vez mais relegada a uma condição infra-humana. Afinal de contas, nas últimas páginas do romance, onde dorme Bertoleza, embaixo da escada, que dá acesso ao segundo andar. Eu acho muito interessante observar o desfecho, porque, de certa maneira, celebra um certo ideal cultural desses últimos 20, 25 anos, finais do século XIX. Eu nasci nesse cortiço sujo, com pessoas moralmente corrompidas. Eu não posso, obviamente, crescer alguém com uma formação. Pelo contrário, eu também vou me corromper. E o contrário também ocorre. O caso do personagem Jerônimo, quando ele, por outras razões, é levado, junto com a sua família, a habitar uma dessas casinhas, é o processo de deixar de ser português e virar um tanto brasileiro também. E isso, claro, o ideal estereotipado de brasileiro. O preguiçoso, que gosta de dançar, que gosta da modinha. Fazendo uma leitura mais, digamos, contemporânea do texto, é um livro profundamente atual. Sobretudo porque, ao opor universos tão distintos e de uma maneira tão descritiva, porque a grande palavra de ordem desse modelo narrativo é um excesso de descrição, eu tenho a questão da luta de classes, da posição entre classes. Eu tenho uma questão financeira, que se revela na relação explorados, porque eles são muitos, e um explorador, que é João Romão. Eu tenho todo um arranjo político em torno desse espaço, que é o fato dele, de certa maneira, ter outras pretensões que não apenas ser um mercieiro para o resto da vida, mas ele também é um pseudo-abolicionista. Há uma cena no livro que é muito significativa, que é o grande momento em que Rita Baiana samba, né? Num espaço que é sujo, num espaço que é insalubre, cheio de gente muito pobre, tão pobre quanto ela, mas ela explode de alegria, as pessoas explodem de alegria. Talvez o meu fascínio por essa cena, em particular, me faça voltar também. E aí eu falo agora exclusivamente da posição de leitor, né? Que é uma cena fascinante.